Então, uma é que vai aproximar a audiência das novas saias. Falando nisso, ninguém vai te sair, gente. Não, só você vai te sair. Só eu botei as pernocas pra fora aqui. Mas, vocês vão curtir bastante, tá? Quer falar bem? Eu? Ela vai ficar assim, ó. Adoro o microfone. Eu fico namorando você, cara. Olha que amor. Fico te olhando aqui, com suas pernas de fora e tal. Eu quase nunca ponho, né? É. Mas, hoje, pra coletiva, pra gente... Veio pra lacrar, né? Quer que eu fale? Sou eu? Posso falar? Pode, lógico. Então, já que você me puxou... Tô muito feliz, gente. Nossa, não poderia estar vivendo um sonho maior do que esse. A gente já tá muito sintonizada. Sinceramente, mais do que eu achei que tivesse nesse momento. Achei que isso ia acontecer, mas não tão rápido assim. Temos grupo no WhatsApp, onde fofocamos bastante. E tem coisas que a gente não pode jamais vazar, né? Mas, pra mim, assim, pessoalmente... A Helena tava falando, né? Ela tem uma carreira de mais de 30 anos. E os fãs dela vão, de fato, conhecê-la de outras maneiras. E nós três, também, que acompanhamos a Helena, já estamos vivendo isso, né? E vendo e descobrindo outras coisas da Helena. Eu acho que, pra mim, assim, também participando desse sofá, eu também tenho um pouco desse lugar de conseguir mostrar um pouco mais sobre mim, né? Quem me acompanha na televisão nesses últimos anos me vê ali falando dos bastidores das novelas, falando das celebridades. Mas eu acho que também tem muita coisa de mim que as pessoas ainda também não conhecem, assim. De quem é a Tati filha, de quem é a Tati que tem 32 anos, mas é casada a 13. Então, temos muitas coisas pra conversar ali, dividir. Já estamos exercitando isso juntas. E, pra mim, pessoalmente, nem no meu maior sonho, eu poderia imaginar estar vivendo isso. Eu fui convidada pro Saia na temporada passada. Participei... Uau!